Olá pessoal, estamos aqui na reforma do ateliê da Flux 4D. E aí Ana e Daisy, como é que está indo? Tudo de perna para o ar aqui. Olha só que legal. Renovando tudo, hein pessoal? É o dia da desconstrução, né Ana? É, exato. Bacana, vamos ver como é que está ficando, olha só. É isso aí pessoal, valeu. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto